Música Gente, vivemos em tempos de guerra, vivemos em tempos de brumas, vivemos em tempos de horror, vivemos em tempos de dor, vivemos em tempos de desilusão, vivemos em tempos sem cor, vivemos em tempos de pressão. Eu quero começar assim, porque eu quero passar a palavra para o meu amigo Dadai. Por que Dadai? Nos últimos anos a gente tem assistido um país se digladiar politicamente. Até aí eu entendo, porque eu entendo que as pessoas têm direito a terem suas convicções e lutarem por elas. De repente a gente está assistindo a uma derrocada em alguns princípios e alguns valores que a gente precisa repensar. Não há culpados, nem nós estamos aqui para apontar culpados, mas estamos aqui para fazer uma reflexão séria. Educação, para que te quero? O que nós queremos da educação num país que nos últimos momentos tem feito uma devassa em alguns princípios? Eu tenho um ministro que assume repleto de falas absurdas que saem, caem no governo. Assume um outro que começa a dizer despaltérios a ponto de dizer, por exemplo, que o governo deve deixar de investir ou investir menos nas áreas de ciências humanas, como filosofia, sociologia, porque são áreas que não trazem lucro imediato para a nação brasileira. E que o que deve ser investido são custos como veterinária. Quer dizer, uma visão economicista, para não dizer, ignorante do que é educação. Não traz lucro para a sociedade? O que tem acontecido no Brasil o tempo inteiro é a escolha de pessoas que não são da educação para tratar de educação. E isso entra governo e sai governo. Eu não consigo entender o porquê disso. São pessoas que querem falar de educação sem serem da educação. E as pessoas que são da educação nunca são chamadas nem para dialogar no processo. Porque muda isso, muda aquilo e não adianta, não adianta porque todas as pesquisas internacionais apontam o Brasil como os dois últimos países piores do mundo com relação à língua portuguesa e matemática. Além disso, a gente precisa discutir por que cagas d'água, de repente, o professor passou a ser o inimigo da nação. É ele quem doutrina, é ele que é o responsável pelos problemas educacionais brasileiros, pelo fracasso educacional brasileiro. É o professor que é mal pago, mal assistido. E outra coisa, nós não estamos aqui para fazer uma defesa de todo professor. A gente está aqui para fazer uma discussão séria, pontual, acerca de... E um detalhe, é do mesmo modo que nós temos médicos que abusam dos seus pacientes, pastores que estorquem dinheiro dos seus fiéis, padres, pedófilos, advogados que roubam, políticos que roubam. Nem por isso nós acabamos com a advocacia, com a política, com a medicina. A gente não pode agora tentar acabar com a docência, com o professor, porque nós temos alguns profissionais que nos dedicam. Além disso, é preciso discutir como é que vai se resolver essa equação entre resolver o país pela educação, sem respeito ao professor. E sem investir em educação? De que maneira é que eu resolvo um país pela educação sem dar a ela o mínimo suficiente? É redução nas verbas das universidades. Nos últimos meses, a gente tem assistido isso e a gente precisa discutir, não tem como não discutir. E não se trata, viu, Dedai, de você ser direito ou de esquerda ou de centro. Se trata de você escolher e discutir a educação pela educação. Tem que ter bom senso. Como é que um país quer crescer? Como é que um país quer se preparar para um futuro sem educação? Olha o Japão, olha a China, olha a Rússia, olha países de primeiro mundo, olha os países do bloco comum europeu, o que é que fizeram com a educação, e o que é que a educação fizeram com esses países. E o Brasil continua querendo sair de crise, 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 mas afundando a educação numa crise eterna e sem precedentes da história. Na verdade, o Brasil nunca teve a atenção prioritária para a educação. Mas sempre colocou a educação como a grande ferramenta de transformação da realidade. Então é preciso pensar de forma mais coerente em relação a isso. Se a educação é essa a ferramenta para mudar o mundo, não nos dê um piloto e manda a gente para a sala transformar a realidade do país. Numas salas lotadas de gente. Isso inclusive nas universidades. Nos dê condições para isso. Então a gente vai discutir isso, mas também vai discutir uma última questão, que é a polêmica em torno da educação sexual. A educação sexual deve estar a cargo da escola? É a escola o local para se produzir a educação sexual? Por último, só para você se armar aí para a nossa discussão, que é com você também, eu vou pedir a você que você coloque entre parênteses, tire a mochila de suas ideologias políticas partidárias e vamos discutir isso como cidadãos. Porque eu não quero aqui partir para uma discussão do ponto de vista político partidário, ideológico partidário. Porque nesse viés aí... Porque não vai chegar... Não vamos chegar a consenso nenhum. Então, nós não estamos falando contra o governo Bolsonaro, nós estamos falando contra propostas, certo? A gente está falando contra algumas ideias que estão sendo colocadas aí. A primeira. Então vamos começar o programa agora com esse debate com você participando aí de casa. Como? Através das redes sociais. A da Ilson Virtual. Você encontra no Instagram, no Facebook, no Twitter. E pode conversar com a gente. Você pode encontrar o professor Jairton Alves no Instagram e no Facebook. E no site, né? Desculpa, tá? E no site também. Que é o Jairton Alves. www.floresnodeserto.com.br Olha como ele fala isso para humilhar. Ele fala... É para humilhar. Entendeu? Entra no meu site que você vai ver milhões de serviços lá oferecidos para a comunidade. Muito bem. Além disso, você pode acessar os nossos canais aqui pelo YouTube. Você procura TV e Play oficial. Vai procurar também o nosso Instagram. Pode procurar, inclusive, já que você ainda não instalou, instalar no seu smartphone a nossa TV e Play. TV e Espaço Play. Lá na Play Store. Você pode fazer, inclusive, isso agora e assistir toda a nossa programação on-demand. Você vai assistir aonde quiser, na hora que quiser. É, só que o cara não tem vídeos on-demand, você clica lá. Ah, você está achando muito o endereço? Faz o seguinte. Entra só em um. E dê sua opinião, dê sua sugestão. Você vai entrar lá no www.tvplay.com.br e lá você tem os canais para os outros caminhos. Ó, terminou. E vamos no intervalo, porque a gente vai pegar fogo. O primeiro bloco acabou. Vamos lá. E se prepara para a gente pegar fogo no segundo e terceiro bloco. Dadai viciado em celular, nunca tem tempo mais nem para conversar comigo nos intervalos. Porque antes dos intervalos, pelo menos a gente brigava. Pior é você, que começou o programa sem dizer boa noite para quem é de boa noite, bom dia, quem vai... Você começou o programa. Numa tora assim, ó. Estamos na vida. Com poesia. Comecei com poesia, meu amor. Você perdeu o fôlego do primeiro bloco? Assista através de nossas redes sociais ou do nosso canal lá no YouTube, por favor. Pois é, gente. Educação, para que te quero? A gente estava discutindo no primeiro bloco essas questões relacionadas com a educação e esse fracasso total que é o Brasil com relação ao sistema educacional. Não dá certo no curso fundamental, não dá certo no primeiro grau, não dá certo no terceiro grau. E agora com essas novas mudanças de governo, onde não se acredita em ciências humanas. E o que fazer? Detonar as universidades? Detonar os programas? Detonar o EJA, Educação de Jovens e Adultos? Detonar os cursos de mestrados, doutorados? Para poder economizar no país, não investir em educação? Eu não entendo essa caça às bruxas. Eu queria fazer uma reflexão aqui rápida. Para você que concorda, por exemplo. Você concorda que o governo está certo. Investir em faculdades como de filosofia, sociologia, não trazem resultado para o país. Trazem. Trazem sim e trazem resultados muito positivos. Trazem resultados na cidadania, na reflexão crítica, na discussão dos temas importantes para o nosso país. E eu quero fazer um desafio a você. Procura aí. Faça uma pesquisa ampla, onde você quiser, em qualquer site, em qualquer livro. Qual foi a nação que excluiu, ou excluindo, as reflexões humanísticas, excluindo essas ciências, essas áreas do conhecimento. Conseguiram avançar. Nós temos uma filosofia oriental, ligada à China, ao Japão, extraordinária, ligada à Índia, à Ásia, riquíssima em filosofia e nos estudos sociais. Eu quero saber se os Estados Unidos fizeram isso. Porque os Estados Unidos, inclusive, receberam Hannah Arendt. Foi para lá. Foi para lá. Outros tantos pensadores... E fez história lá, né? Inclusive, eu quero saber se o pensamento capitalista neoliberal não nasceu com Adam Smith, não nasceu com pensadores do liberalismo econômico, com John Locke. Eu quero saber se os pensadores todos da filosofia não foram que deram sustentação... Toda a economia e a história da sociedade mundial. Ou seja, eu quero entender de onde cargas d'água esse ministro da Educação acha que nasceram as teorias, inclusive, que sustentam os despaltérios que ele pensa. Agora sim, Vilderai, por outro lado, a gente não pode negar que existam... Primeiro, nas universidades federais do Brasil, espeladas pelo país inteiro, a gente tem enrolado aí um monte de vídeo. Não sei se são vídeos fakes, mas eu acredito que não são fakes. Porque passou na televisão de grande renome nacional alguns vídeos dessa forma. Onde os TCEs dessas universidades federais são verdadeiros bandos de vendas de drogas, vendas de sexo deturpado, vendas de bebidas alcoólicas e tudo pichado. Os vídeos estão rolando aí dentro da televisão. Mas não é por conta desse comportamento negativo dentro da universidade que a gente vai generalizar e dizer que todas as universidades acham dessa forma, porque não é verdade isso. E assim, vamos ser claros. Não é verdade, vamos separar os olhos do trigo. Se nós tivermos que fechar instituições que têm maconheiro, bandido, vão fechar o Congresso Nacional. Fecha o Congresso Nacional, pronto, fecha? Fecha. Porque mais gente de mau caráter, mais gente descompromissada com a ética e com os princípios que fazem um país sério do que esses políticos que estão ali, a grande maioria... Eu estou generalizando aqui. Claro que não são todos. É, e a generalização sempre é burra, mas eu estou... Na verdade, você sabe que há exceção, mas a grande maioria está lá transformando esse país no que ele é hoje. E não é por isso que a gente pode dizer que todo político é vagabundo, todo político é ladrão, todo político é corrupto. Porque não é verdade isso. Do mesmo modo que a minha generalização aqui foi burra, a generalização de quem pensa? Que a educação toda está condenada, porque eu tenho grupos de estudantes que... E outra coisa, só para clarear. Ah, mas eu tenho... Olha aqui as imagens. Eles fumando maconha, vendendo drogas. Não pode generalizar isso. Não, mas... E a solução, então, é o quê? É fechar. Ou mandar matar? Qual é a solução? Quer dizer... Federalizar as universidades? Não existe justificativa retirar dinheiro da educação. Agora, veja o que está sendo dito por aí. Que eles estão fazendo isso, que isso vai ser feito, vai ser feito, para conseguir dinheiro, verba, para investir na educação básica. Bom, eu estou na educação básica e na educação superior. Eu também. Nós estamos lá. Nunca vimos mudanças. Eu não vi esse dinheiro chegando na educação básica. Criticou-se muito o PT quando ele investiu prioritariamente na educação superior com alguns programas, como o ProUni, o FIES, o Universidade para Todos. E esses programas foram criticados porque houve um crescimento na população no nível superior, no ensino superior, mas que a educação básica continuava sucateada. Muito bem. Eu concordo. É verdade. A gente investiu um pouco na educação básica. Mas, veja, para investir na educação básica, retire dinheiro dos seus privilégios e não da superior. Então, como é? Ele errou porque investiu na superior e não na básica. Agora nós vamos errar investindo na básica retirando da superior? É trocar de erro? É tão simples. É só retirar verba de gabinete, verba paletó, verba auxílio médico, auxílio alimentação, auxílio combustível, auxílio viagens, auxílio hotel. É só tirar esses privilégios. Dinheiro vai sobrar com certeza. Imagine 500 e tantos políticos, servidores públicos que não servem à nação, na verdade, a maioria. A quantidade de gente contra, por exemplo, o fato do professor ter, segundo a cabeça das pessoas, que nós temos duas férias. Uma no meio do ano e uma no final. Onde foi que acharam essas férias? Eu queria saber onde é que elas existem. Onde inventou essas férias? Porque nós temos 10 dias no meio do ano que são descontados depois, porque nós temos 20 depois. E que é o São João. Então, eu queria entender o que é, quais são, onde estão essas duas férias. Onde temos dois meses de férias, eu não sei. Agora, ninguém se indigna, por exemplo, com o 14º salário de deputado, com o arbítrio de deliberar sobre o próprio aumento. Isso aí as pessoas não se indignam. Então, há algo errado nessa história toda, porque educação precisa ser pensada de maneira mais séria. Mas para essa educação ser pensada, gente, a gente tem que pensar primeiro em quem a gente vai eleger para pensar em nossa educação. Porque, na verdade, o político representa o povo brasileiro. João Baldo Ribeiro dizia assim, um grande escritor baiano, que dizia assim, não adianta trocar de presidentes. Tem que se trocar da matéria-prima. E a matéria-prima do Brasil está podre. João Baldo Ribeiro dizia isso. Sabe? Ninguém vai mudar o país se o povo não mudar. Infelizmente, Dadai, o povo brasileiro não quer... O povo, claro, em regra geral. A sociedade não acredita em educação. Porque se a sociedade acreditasse em educação, as escolas dos cursos fundamentais e do curso médio não estariam dessa forma. O Brasil não estaria do nível que estamos. Porque ninguém protege a educação, ninguém protege o professor, ninguém protege a escola. Ninguém protege a educação do seu filho. Solta o filho lá na escola e quer que o professor mude a vida do filho. Mas o professor está sozinho nesse contexto. Percebe como é que está? Então é claro que o político não vai pensar na educação. Vamos dar um intervalozinho. Eu vou dar um intervalo rápido, porque a gente já terminou o segundo bloco. E vamos voltar no último bloco para falar do papel da sociedade... Nesse contexto. Nesse contexto aí. Não é só o governo, não é só o professor. Há muita gente que pode participar e ter se negligenciado. Inclusive em instituições religiosas, categorias profissionais. É quem mais negligencia. Nós vamos voltar discutindo essa polêmica. Se a sociedade é um todo, né, nego? Toma uma água, bebe um café. Respire. Não, se não respirar, morre também. Aí não respire. Obedeça a professora. Não fale alto, fale baixo. Vou gravá-la com o celular. Não, aprenda a somar, dividir. Aprenda a ser ético. Um dia desses eu estava em casa, pegando os documentos. Eu trabalho com inclusão. Na escola. E como hoje a gente está discutindo a questão da educação. Educação, para que te quero? Eu vou trazer uma experiência minha aqui. Eu fui pegar uns documentos. E eu vi assim. Tinha assim. Campanha contra... Não. Desculpa. Era campanha pela alfabetização. Realfabetização. Alfabetizar de novo. Meninos que passaram por alfabetização mal feita. A obrigação da escola com a língua portuguesa e a matemática. A obrigação de dar aula de história com conteúdos novos, né? Cultura indígena, afro. A obrigação de você fazer avaliações processuais. A obrigação de lançar no sistema essas notas. A obrigação de promover recuperação paralela. A obrigação de incluir estudantes com deficiência. De ensinar esse menino a ter ética. A atuar politicamente consciente de seu papel na sociedade. A obrigação de zelar, por exemplo, pela família. De conclamar a família para perto. De trabalhar o combate às drogas. Ao sexo irresponsável. À gravidez na adolescência. E aí eu peguei um papel que dizia assim. Campanha contra a dengue que a escola vai ter que fazer. Aí eu falei, pronto. Só faltava isso. Pequenas cirurgias também. Acho que vai botar na escola. Pequenas cirurgias. Nós vamos fazer também na escola. Eu vou virar rezador na escola agora. Gente, eu paro para olhar o que as pessoas esperam da educação. O que as pessoas querem da educação. E eu fico pensando assim, quem foi que criou essa expectativa? Essa loucura. De que é possível. De que nós temos esse poder. Olha, é uma loucura. Me deixa muito triste. Me entristece profundamente, Dadai. Essa expectativa criada pela sociedade. De que é na sala de aula que se encontra a solução de todos os problemas éticos, morais e sociais do país. Esquece que é família. Esquece que a criança nasceu lá. É lá dentro de casa que ela tem que ser criada para ser um cidadão. Não é na escola. Então eu não entendo isso. Eu não entendo. E se o professor, se a educação não cumprir essas metas, aí o professor é sacrificado. E massacrado. E agora vai perder até o direito de ensinar. Você sabe disso, né? Não, a gente... Olha, eu, sinceramente, eu tô numa fase do tipo... Graças a Deus, tô no final de carreira mesmo. É, né? Graças a Deus esperando me libertar. Eu não. É. Porque você começou muito tarde. Eu sou jovem também. Porque você começou muito tarde. É, também tem a juventude. Você falta quantos anos daí? Eu... No estado, falta quantos anos? No estado, eu acho que falta ainda uns 15. Mas aí, se a reforma da previdência passar, aí eu desisti de contar. Mas você pode contar os anos que você tem que ficar fora. Mas eu, com 70 anos dando aula, eu vou sentar. Aí que eu vou devagar. Eu vou devagar. Não posso correr. Porque eu tô velho. Eu tô 70 anos. Eu não posso correr. Eu vou sentar. E eu quero ver esse país. Eu quero ver esse país. E a puxeira. E a puxeira. Não. Eu quero ver esse país administrando. E quando a gente começa a dar caganeira, não dá tempo a andar. Pra ir no banheiro, aí cagar na sala. Não, mas eles vão dar um jeito. Eles vão dar um jeito, assim, de tipo... Manda matar. Manda matar o velho. Não. Acabar com o... Como é que fala? A testar do médico. Já acabou o filho. Não poder dar a testar do médico mais. Já não pode dar mais. Você sabe disso. Pode não, mas... Na Bahia, não. Na Bahia, você pode dar agora um atestado só. E de máximo de 5 dias. Leia o Estatuto do Servidor Público, meu amor. É mesmo, né? Sim. Desde o ano passado, retrasado. E se eu adoecer mais de 5 dias? Aí você vai e se encosta para o INSS. Que gostoso. Que é todo o protocolo para passar por... E é o Partido dos Trabalhadores, né? Claro. Estamos aí. É isso aí. E para piorar, você que está em casa, é família. Aí, no bloco anterior, a gente disse... A família precisa participar. E eu tenho me chocado. E as organizações também. Lógico. Eu tenho ficado muito chocado, Jai. É com o modo como a família se comporta. A família está pegando a criança, o adolescente, chega na escola... Solta na porta. Ele entrega lá e ele quer pegar de volta... Um Deus. Esse menino perfeito. E há de você, em alguns casos, se você agir com energia com ele... Você é doido. Porque ele... O celular está gravando. Ele quer... Ele não... A defesa, por exemplo, agora, de que a gente deve gravar as aulas do professor. É, eu não sou contra, não. Eu sou a favor. Mas aí, vamos permitir gravar, por exemplo... Não, isso já foi barrado. As reuniões... Não, mas veja. Mas eu queria que foi que passasse. Porque eu queria gravar também... É direito de cátedra. Devia gravar também as reuniões dos presidentes da república com... Todas elas gravadas, eu queria. Eu queria a gravação de todas as conversas nos gabinetes. Eu queria que permitisse a gravação de todos os ambulatórios médicos. De todos os momentos que um profissional... Porque não é só o professor que gera os males dessa humanidade. Então, vamos gravar o professor? Vamos. Mas vamos gravar tudo agora. Então, vamos abrir e vamos gravar todos os profissionais atuando. Aí, eu aceitaria. Aí, eu acho que tinha que ser. Vamos gravar tudo. Então, eu podia até... O Estado, que não compra nem porta pra botar na escola... Deia comprar câmeras, né? Se é que vai ter energia... Não tem nem merenda na escola, filho. Pelo amor de Deus. Não tem nem banheiro pra cagar, meu filho. Não tem nem papel pra limpar a bunda dos meninos quando caga. Acorda, Brasil. Não tem nem álcool pra limpar. Não tem nada. Acorda, é educação pra quem te quer. É uma piada. É uma piada a educação nesse país. E eu tenho 34 anos em sala de aula e 34 anos a mesma piada. Agora, sabe o que a gente pode dizer pra não ficar um programa também, assim, de... Muito chato. De pessimismo e fim? A gente pode te dizer o seguinte. Com segurança, eu posso te dizer, ó. Você pode fazer uma educação diferente. Vai uma vez na unidade, em dois meses, uma vez na escola do teu filho. Pergunte como é que seu filho está. Acompanhe a educação dele. A família pode fazer isso. Exija dos professores o cumprimento de carga horária. E dos governantes, o cumprimento da seriedade com a educação. Lógico. Porque se você chegar na escola e vai perceber, fiscalize a merenda da escola. Fiscalize se seu filho leva os livros pra escola, que a maioria chega com um fone de ouvido. E livro é muito caro. Tem mais uma questão. Você pode fiscalizar também a atuação de alguns profissionais que têm a obrigação de educar. Por exemplo, procure saber se o seu posto de saúde, se ele está educando as pessoas do ponto de vista sexual. Porque programas de educação em saúde existem. Cadê eles acontecendo? Cobre. Cadê os programas, por exemplo, de educação ambiental? E também cobre. Educação é para que a gente quer. Porque educação é tudo. Cobre também a atuação do médico lá no posto de saúde do seu bairro. Que horas esse médico chega? Que horas esse médico sai? Quais são os remédios que tem no posto médico? Cobre de quem de direito? Porque tudo isso é educação. Mas acabou o programa e por educação eu vou interromper ele pra que ele não continue sem chocá-lo. Por educação também eu vou desejar a você muita alegria essa semana. Dizendo sempre assim, não esquece de acompanhar a gente nas redes sociais, nos nossos canais no YouTube. Através do nosso site tviplay.com.br Porque a gente tá em todo lugar. E por educação, eu quero dizer educação, eu te quero. Eu te quero porque você me deu tudo a educação. Me deu inclusive esse povo que tá aí do outro lado discutindo com a gente sobre educação. É, vamos lá. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho